É uma vacina nova, mas que confere uma grande proteção, 97% de eficácia da coqueluche para os bebês, até porque nós temos em todo o mundo, estamos observando um aumento no número de casos de coqueluche e também de óbitos nos bebês até seis meses de idade, exatamente o período em que ele precisa dessas células de proteção que ele recebe da mãe, até que seu organismo possa produzir células de defesa e ele possa se proteger contra a coqueluche através desses anticorpos que ele mesmo vai poder criar o bebê a partir do momento que tomar a vacinação a partir do segundo mês de vida. Ministro, é importante, então, apesar da vacina para a gestante, não pode deixar de lado a vacinação da criança depois de cumprir todo o calendário de vacinação? Em hipótese alguma, são estratégias que se complementam à vacinação normal dos bebês, começando pelo segundo mês, no caso desta vacina, que agora conta com o reforço para aumentar a sua proteção até o sexto mês de vida com a vacina que a mãe vai tomar, aliás, não só a mãe, mas também os profissionais que atuam nas UTIs neonatais, nas maternidades, nas salas de parto, que têm contato com esses bebês. Portanto, é uma estratégia do Ministério da Saúde que introduz mais uma vacina segura, eficaz, no nosso calendário de vacinação, com o objetivo de proteger contra a coqueluche os bebês de menor idade. Essa proteção vai entrar na terceira dose, é isso? Exatamente. As duas primeiras vacinas que a gestante toma protegem contra a difteria e o tétano. A primeira, normalmente, quando ela identifica a gravidez, depois de dois meses, ela toma a segunda dose dessa só dupla para difteria e tétano e agora ela passa a contar também, a partir da vigésima sétima semana de gravidez, com uma terceira dose, que é desta nova vacina, que protege, além do difteria e do tétano, contra a coqueluche, principalmente protegendo o seu bebê, que esse é o objetivo central da vacinação. Claro que ela também se beneficia, mas o objetivo é que ela possa transferir as suas células de defesa através da placenta para o bebê, enquanto o organismo do bebê, estimulado pela vacinação que ele vai tomar a partir do segundo mês de vida, no segundo, no quarto, no sexto mês de vida, ele tem condições de criar a situação de defesa para o seu organismo contra a coqueluche, que vem aumentando nos últimos quatro últimos anos. É um fenômeno que também ocorre nos Estados Unidos, no Caradá, em outros países da Europa, certo? E é por conta deste aumento do número de casos, uma doença que praticamente já estava sob controle, mas nos últimos quatro anos, em todo o mundo, ela começa a reemergir e nós temos hoje disponível essa vacinação adicional para a gestante e para os profissionais de saúde, que vai ser mais uma estratégia de proteção contra a coqueluche para os nossos bebês. As estatísticas mostram que é mais fatal justamente para essas crianças sem nascimento, nem tanto para a gestante. Nem tanto para a gestante. Na verdade, a coqueluche, ela se manifesta de maneira mais grave entre os bebês até seis meses de vida, principalmente até o terceiro mês de vida. E é por isso que é fundamental ele herdar, ele receber da sua mãe os anticorpos, a defesa contra a coqueluche. E enquanto o seu organismo vai sendo estimulado através da vacinação que ele começa a receber pelo calendário a partir do segundo mês de vida, para que ele possa formar as suas próprias células de defesa, seus anticorpos que vão lhe proteger contra a coqueluche.